A gente vai receber o Glorioso Zé Maria Fernandes que mandou essa videocassetada A melhor do mês, domingo que vem, 920 mil cruzeiros reais o prêmio Olha essa aqui Não aguenta mais Olha o jeito dela Está estreando hoje na Pescarenta Olha no que deu, olha lá Ela teve uma mulher seca e molhada Olha, olha, olha que coisa diferente Para não dizer outra coisa Olha isso aí, Edson Celurari A Cláudia Arraia viajou e pegou uma outra arraia Olha aí Mostra porque você é ensinada, Arraia Oh, louco Brincadeira, é o sucesso de Tubarão, vem aí a Sardinha 2 Olha o moleque, vai matar o garoto, cuidado Ele soltou tudo, oh, louco Olha o pique dele, meu A Sardinha voa, eles passando Eles pegam a porta do carro E vão quebrar o pau, quer ver? Olha lá, presta atenção Olha lá o cara Pô, bicho, não olha para onde ele vai Você que vai para onde ele não olha Olha, olha lá Olha os caras, olha lá O gatão ficou olhando a mulherada Olha lá, ele sai no pau, bicho É na Espanha Espanhol realmente é lá Família Zaragoza Quebrando o pau Conheço a fera É esse outro então Eu vou mostrar para a namorada Olha o freio do meu carro Arroba tudo do meu carro Se o meu pai ele para É, olha aí Vai buscar a sogra na rodoviária Olha que coisa, baixaria, bicho E agora E agora O sucesso do autódromo Olha aí Vai, vai, vai Agora Dá o troco nele, quer ver? Vira e volta Pega ele, pega Pega, pega Isso, isso, isso Pega, pega Pega, pega Olha lá Caraca, você acerta o bravo de cachorro Você não pensou Olha lá Eita Como diria lá em casa O barulho Eita Olha o que você está vendo aí Não é o que você está pensando não É chocolate É chocolate Agora amanhã O efeito do chocolate vai ser Está pensando Olha o que esse tarado fez Desejo de matar Ô tarado Máquina mortífera Olha o rodobaco aí Rodobaco aí Olha esse moleque Olha lá Olha lá, bicho Olha lá Parece um filhão de zébora bêbado Olha aí Olha o moleque Bebeu o relé dele Olha lá Olha lá É um cara desgovernado Puta seta nunca mais De 14 anos Vai perder Olha aí Nada mal Olha o torcida Tem uma moto só na rua Ele é o dono da moto Fazendo isso aí É o dono da moto E tem um cara do skate Estão os dois disputando Atenção Agora vocês vão Queda de audiência Olha a queda de audiência Olha lá o outro O último que cai Bicho Boliche de skate Olha o cara Todo mundo olhando a moto Aí vem o babaca de skate Bicho Olha o que ele faz Ele vai com as quatro patas Em cima dos amigos Olha aí Cai de conta Aí já ficou meio estranho Ô louco O cara já ia e pulou Você viu como ele pulou? Ele deu caçulinha com a sanfona Ô louco meu Eita Eita Olha aí Oi 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 gente Olha aí Olha aí Olha aí Olha o que faz a manguaça Olê 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 Os babacas estão cantando Olê 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 Olá Vamos se apresentar Olha aí Babacas unidos Jamais serão vencidos Jamais serão vencidos Cantar Aquela fumaceira Sem direito ao almoço A fumaça sobe Ele não tem um longo som A manguaça Vamos lá bicho A picanha rodando A mardita Olha o cantor de churrascaria Ele canta pros outros comerem Olha aí Olha o que vem Olha aí Olha aí Um pega no pé do outro Olha lá Olha lá Olha aí Olha aí Porra isso é justa causa de demissão Meu Ô louco E agora Olha aí O que dá mexer com o peru dos outros Quer ver Essa mulher aí Com esse óculos horroroso Olha aí Ela fica imitando o peru O peru não aguenta mais 6 de manhã Enchendo o saco do peru Toma E domingo que vem tem mais Acertou Olha o que faz o velho brincar de criança Olha o que dá Olha essa de amarelo Parece um omelete E o cara de terno Fazendo essa bacharia Olha lá Olha aí O Bob Dylan Vem pra cá Nenê Vem Olha aí E aí Volta Aí a gordinha Um saco no outro Aí barbudo Olha bicho Olha o que vai fazer Olha que bonito Que vai fazer Olha lá Olha o Renatão Desce elegante É um novo exercício Pra diminuir Pra diminuir a buzamba Você vai ou vai? Fica Opa Puro cachorro assassino Olha aí O colete tá botando Olha o que faz agora Renatão e caçulinha Olha o que faz agora A dupla ecológica Na áudio Olha o que faz agora Olha o que faz agora Olha o que faz agora